O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no líquido. Família Chama Viva, estamos iniciando a mais um propósito na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros minutos do nosso dia e todas, todos são muito bem-vindos para este propósito. A palavra do Senhor, por diversas vezes, traz simbologias, o próprio Jesus Cristo utilizava-se de parábolas para facilitar a compreensão das suas lições. E o livro de Salmos é composto por cânticos e poesias. E no versículo em apreço, a palmeira, o cedro, são utilizados para melhor compreensão. E eu quero me deter na palmeira, que é uma árvore encontrada em grande variedade no nosso país, no Oriente Médio. A região que serviu de inspiração para o salmista é a tamareira. Uma árvore que floresce no deserto, dá os seus frutos, mesmo sob grandes dificuldades. Outra característica das palmeiras é que elas se destacam pela sua altura, a sua beleza, chama a atenção dos viajantes. Elas servem como referência para outras pessoas, além de demonstrar que próximo a elas há um oásis, a água por perto. Você serve de referência do lar celestial para os viajantes que estão sem direção. Você é uma palmeira escolhida para o Senhor. Outra característica da palmeira é a sua resistência. As palmeiras, segundo os estudiosos, aguentam tempestades de 150 km por hora. E elas possuem resistência, elas não se quebram, elas têm capacidade para se dobrar, têm uma flexibilidade no seu caule. Mas assim que o vento passa, elas se levantam e continuam ali frondosas e lindas. As palmeiras, elas não se murcham com o sol, porque dentro delas está o palmito e jorra grande quantidade de água. Dentro de você há o Espírito Santo, ligado diretamente com o Pai, jorrando água viva para que os que estão sedentos no mundo. Seja a palmeira aonde o Senhor te colocou.